Óticas Digimax! Tá todo mundo aproveitando, são mais de mil modelos e aqui você só paga as lentes. É isso mesmo, só paga as lentes e mais nada. A armação é grátis. Lentes a partir de R$ 149,90. Já manda sua receita no WhatsApp que tá aí na tela. Preço é bom demais, né? WhatsApp na tela, QR Code pra facilitar a sua vida. E mais importante, tá precisando de multifocal? Também tem multifocal digital a partir de R$ 299,00 o pai. Lente com campo amplo de visão. E aproveita colocar esse sistema aqui que é muito bacana. Lente blue, você que trabalha o dia todo no computador, fica muito no celular, a partir de R$ 249,00 o pai. Não precisa ter grau pra usar lente blue. E um recado importante, chega de pagar caro. Você que tem grau alto, tá pagando caro nas suas lentes aqui na Digimax. É preço justo e qualidade que você merece. Acesse agora óticadigimax.com.br pra saber o endereço mais perto. Você vai adorar o atendimento. É isso aí, vem pra cá. Digimax. Digimax. Digimax.